Música Muito bem pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo aí que eu vou trazer para vocês uma atualização muito legal sobre o que aconteceu com a cápsula Orion da NASA a nova cápsula que a NASA está produzindo, a cápsula que vai levar os astronautas aí futuramente para Marte para um asteroide, para viagens aí no que a gente chama de espaço profundo ou seja, além da órbita baixa do planeta Terra, essa cápsula Orion também provavelmente vai fazer missões para a ISS e vocês têm acompanhado aí a série Netgeal, acho que todo mundo tem acompanhado para quem não acompanha, vai lá no blog no spacetoday.com.br eu estou colocando todos os episódios lá, então você pode ver todos que está tudo lá no Space Today, dubladinho, bonitinho para você ver, sem problema de copyright, sem nada vão lá e dão uma olhada, para quem não viu, mas para quem já viu, vocês estão acompanhando aí os grandes problemas que surgem para ir para Marte, os grandes problemas que na verdade a viagem espacial gera e uma coisa que tem que acontecer é, tudo tem um início, tudo tem um começo, como eu falo para vocês então, a grande coisa dessa era moderna aí que a gente está vivendo é que, parece um pouco clichê essas coisas que eu vou falar, tá? mas a grande coisa é que a gente pode acompanhar o nascimento de uma tecnologia totalmente nova e a cápsula Orion, ela é realmente essa tecnologia ela é uma nova cápsula que a NASA está produzindo para levar astronautas é nessa cápsula que os astronautas vão, que eles vão fazer todas as campanhas e tem muita coisa interessante aí, né, que aconteceu durante o ano de 2016 na verdade, o que eles estão preparando, a cápsula, vocês estão vendo aí, está passando o vídeo, tá? é para esse EM-1 que eles chamam, que é a Exploration Mission 1 ela vai chegar, viajar, até dar uma volta pela Lua um dos primeiros testes aí, muito interessante que eles fizeram é que vocês vão ver que muita coisa é brincadeira foi esse Splash Test que é quando ela vai cair, né, e como que os astronautas ali vão vão suportar a queda e tudo mais tem o teste de recuperar a cápsula também tanto naquela piscina, como um teste com a Marinha como que a Marinha vai fazer para rebocar depois que a cápsula que a cápsula cair no oceano e aí todo o trabalho que a gente chama de soldagem de tudo, todos os equipamentos, todos os pedaços todos os compartimentos, todos os painéis da cápsula Orion que estão sendo soldados que estão sendo trabalhados e que estão sendo testados aquilo ali que vocês viram amarelo passando era o escudo de calor dela, que também está sendo muito testado os paraquedas também então, é uma, uma, uma foi um ano aí de muito teste e de montagem da cápsula Orion porque você olha a cápsula, ela lembra muito as cápsulas da Missão Apolo mas ela não é só aquilo muita gente acha que é só aquilo que vai voar mas não é, então ela vai ter, dependendo da missão que ela for cumprir ela vai ter um pedaço europeu que vai se ligar a ela ela pode ter um pedaço de uma outra agência que vai se ligar a ela então, se ela for, por exemplo, para a Lua ela vai numa configuração se ela for para Marte, ela vai em outra configuração se ela for para um asteroide, em outra vocês estão vendo, na verdade a missão é tudo aquilo ali e a cápsula é ali onde estão os astronautas então, por exemplo, teste para separação o teste dos painéis solares dela que vai abrir então, tudo isso tem que ser muito testado tudo isso tem que ser muito bem analisado para não ter problema porque nós estamos lidando com o espaço e vocês estão vendo aí pela série Marte, por exemplo a confusão que é lidar com o espaço não é algo, não é algo fácil isso aí é o SLS, Space Launch System o novo foguete da NASA que deve lançar a cápsula Orion quando tu estiver pronto fez o teste de trepidação ali e tudo mais e isso é a ideia deles é fazer ela dar uma volta pela Lua nesse chamado EM-1 o Exploration Mission 1 da cápsula Orion isso aí é a grande coisa que espera a gente aí para os próximos anos provavelmente deve acontecer no final de 2018 ou durante o ano de 2018 pelo que tudo indica e o mais legal, pessoal é o que eu falei aqui para vocês no começo hoje a gente consegue acompanhar todo o desenvolvimento o dia que essa cápsula estiver voando indo para Marte indo para um asteroide nós vamos ter tudo certinho nós vamos saber tudo o que aconteceu porque a gente está acompanhando tudo quem quiser acompanhar no site da NASA tem uma sessão especial para a cápsula Orion então se você quer seguir tudo você segue lá que sempre que tem uma atualização eles postam, eles fazem vídeo eles postam tudo o que está acontecendo com ela e nós vamos aí esperar porque vai ser muito interessante mesmo é uma das, acho que é a primeira vez que a gente consegue acompanhar o nascimento de uma missão como essa aí a gente já viu aí, por exemplo Curiosity a gente chegou a acompanhar porque ficava aquela câmera ali ao vivo o James Webb a gente está acompanhando também o passo a passo e a cápsula Orion que aí é o mais legal porque ela vai levar a astronauta vai levar o ser humano ali dentro e a gente está acompanhando todo o nascimento dela então era isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo para vocês esse resumo já que a gente está chegando aí no final do ano é uma época aí de muito resumo de notícia resumo do que aconteceu e isso aí foi o resumo do que aconteceu com a cápsula Orion da NASA a nova cápsula a nova nave da NASA que vai levar astronautas para o espaço espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou já sabe compartilha favoritos se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa aí nos comentários o que vocês quiserem saber, obrigado e fui